A alimentação para qualquer tipo de artrite ou para artrose deve ser rica em alimentos que possuem propriedades anti-inflamatórias como os peixes, os frutos secos e os alimentos ricos em vitamina C, por exemplo. Além disso, é muito importante ter em mente que o excesso de peso pode levar a sobrecarga em algumas articulações, por isso que é muito importante controlar o peso através de uma alimentação saudável, para que não haja apenas a melhora nos sintomas, mas também que seja prevenida a progressão da doença. A artrite e a artrose são doenças inflamatórias crônicas que podem provocar dor em várias articulações do corpo, podendo surgir em pessoas de qualquer idade. Apesar de ser mais comum em pessoas com idade mais avançada, essas alterações, no entanto, não têm cura. Ela apenas tem o controle dos sintomas e a prevenção de complicações através do tratamento com medicamentos receitado pelo médico reumatologista, tá? Mudança nos hábitos alimentares e práticas de atividade física também vai ajudar muito. Os alimentos que ajudam na melhora dos sintomas tanto da artrite quanto da artrose são aqueles que possuem as propriedades anti-inflamatórias. Primeiro, os alimentos ricos em ômega 3, porque eles possuem propriedades anti-inflamatórias como, por exemplo, o atum, a sardinha, a tilápia, tem o bacalhau, semente de chia e linhaça, castanha de caju, do Pará, amêndoas e nozes. Tem também o alho e a cebola, porque eles possuem aí um composto sulfurado, chamado aí de alicina, que lhes garante uma propriedade anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobianas também, tá? Tem as frutas cítricas aí, como a laranja, o abacaxi, a cerola, devido a sua presença de vitamina C, a qual a gente necessita dessa produção de colágeno, tá? Os alimentos ricos em fibras, como os vegetais, as frutas e grãos integrais, porque ajuda muito a diminuir a inflamação e a manter a saúde da microbiota intestinal, tá? Também as frutas vermelhas, como a romã, melancia, cereja, framboesa, morangos e goiaba, porque elas possuem aí as antocianinas, que são compostos antioxidantes, que acabam possuindo as propriedades aí anti-inflamatórias. Os alimentos ricos de selênio também, como o ovo, o pão francês, castanha do Pará, uma vez que o selênio, ele é um mineral aí com alto poder antioxidante e também o imunomodulador, que ajuda muito a fortalecer o sistema imune. Não trava a língua essas palavras, né, gente? Além disso, existe aí estudos que indicam que tanto a artrite quanto a osteoartrite são mais graves quando a pessoa possui baixos níveis de vitamina D, que é muito importante também que a pessoa seja frequentemente exposta ao sol e inclua na alimentação do dia a dia alimentos aí ricos nessa vitamina, como leite fruticado, ovos, peixes gordos, peixes gordos, entre outros também, tá? Em alguns casos, o médico ou nutricionista pode considerar aí a suplementação de ômega 3, zinco, selênio, vitamina D, cálcio, caso seja aí necessário. Além disso, também pode ser indicado o uso da glucosamina e também da chondroitina, que são substâncias aí que formam as cartilagens, cuja a suplementação pode ajudar muito a melhorar aí os danos nas articulações causadas pela artrite. Mas, quais alimentos também que devem ser evitados? É importante evitar alimentos que sejam pró-inflamatórios, como é o caso dos alimentos industrializados, frituras, comidas rápidas e alimentos ricos em açúcares e gorduras. Lembrando, né, gente, que esse tipo de alimento não é só pra quem tem artrite que deve ser evitado, né? Então, qualquer tipo de pessoa aí ajuda bastante pra você ter uma saúde, né, e um bem-estar em relação aí à qualidade dos alimentos que você consome. As quantidades incluídas também, do que você deve comer, varia de acordo com a idade, o gênero, a praca de atividade física. Se você possui alguma outra doença associada ou não, se é necessário pra isso que você consulte um nutricionista, pra que seja realizada uma avaliação completa, e que seja elaborado aí um plano nutricional adequado pra cada um, pra cada pessoa, tá bom, gente? Na dieta pra artrite hematóide, além do consumo de alimentos como H3, como também falei, é importante o consumo dos alimentos que fortaleçam o nosso sistema imunológico, e que tem aí antioxidantes sendo ricos em vitamina A, C e E. E selênio, claro, como as coisas que eu falei, especialmente a laranja, a cerola, o limão, a goiaba, mamão e abacaxi. Nos legumes, nas verduras, principalmente couve, flor, tomate, brócolos, espinaça, repolho e cenoura. O leite, seus derivados aí desnatados, que é o queijo branco, o queijo ricota e o cottage também é muito importante. O paciente com artrite hematóide também deve manter o peso adequado, porque o excesso do peso aí pode causar uma sobrecarga nas articulações, como eu falei no início do vídeo, que acaba piorando a dor. Além disso, o excesso de gordura favorece o aumento da inflamação no corpo, que acaba agravando ainda mais a doença, tá bom, gente? Pra finalizar, uma dieta aí, no caso da artrite gotosa, com a inflamação na articulação provocada aí pelo acúmulo de ácido úrico, quem tem artrite gotosa, a alimentação pra esse tipo de artrite deve incluir alimentos com propriedades anti-inflamatórias, no entanto, é importante evitar o consumo de alimento que possam aumentar a concentração de ácido úrico circulante aí, como por exemplo, as carnes vermelhas, fígado, coração, ingestão de bebidas alcoólicas, tá bom, gente? Só pra finalizar aí essa dieta. Então, põe em prática, né, gente? Além da gente continuar mantendo o nosso tratamento aí, com os medicamentos, nada como ter uma dieta balanceada aí, que vai ajudar bastante a diminuir a inflamação e a gente poder ter uma qualidade de vida, né? Tanto pra quem tem artrite reumatóide e artróide, ou pra você mesmo, e quer manter uma vida mais saudável, tá bom? Chegou até o final do vídeo, obrigada por chegar até o final do vídeo e assistir tudo certinho. Conto com o seu like, se você gostou desse seu joinha aí, comente aqui embaixo se você já faz tipo de dieta, como que tá sendo. Já aproveita e coloca o nome da sua cidade aí, tá bom? Não se esqueça, gente, eu peço muito pra que você compartilhe o canal e os vídeos nas suas redes sociais. Mostra se você conhece alguém que tem alguma doença crônica, alguma doença autoimune. Mostra o canal pra ela, compartilha. Ajuda o canal a crescer aí, pra que a gente possa mostrar pra mais e mais pessoas, tá bom? Não se esqueça também de seguir as redes sociais do artrite reumatóide aí, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a nossa página, nosso grupo no Facebook. Também tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter, então fica à vontade aí pra você seguir nossas redes sociais, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito, aproveita, ativa o sininho e todas as notificações pra que você não perca nenhum vídeo aqui do canal que é de segunda a sexta-feira, às oito da noite. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite reumatóide, muito além da junta. Tchau, tchau!